Palmas de Lênia e Daniela e Leandro Arias Muito obrigado, prazer enorme estar aqui em Caxias Espero que vocês tenham gostado do concerto da Orquestra Sinfônica e as rosas dos nossos cantores E é essa a mensagem que a gente traz nesse final de pandemia uma mensagem de música, de paz e de amor através da música Então, muito obrigado Eu queria aqui aproveitar e pedir desculpas à organização do evento que teve que trocar por conta da agenda da orquestra Mas mesmo assim, não deixou de trazer a orquestra Nós ficamos muito agradecidos, secretários de cultura Muito obrigado Obrigado pelo livro Então foi um prazer muito grande estar aqui com vocês Nós vamos encerrar mais uma música E que nessa música a gente deseja